A arte é a prática de observar o que nos cerca, descobrindo a beleza nos detalhes e ouvindo histórias contadas por cada cena. É uma riqueza que transcende a paisagem, revelando a profundidade de uma região. As histórias que emanam nesse olhar artístico têm o poder de atravessar gerações, tornando-se um legado que perdura no tempo. Na arte, encontramos a magia de transformar o ordinário em extraordinário, celebrando a essência única e cada história e detalhe carregam consigo. Eu trouxe vocês aqui para me ajudar a transformar a história da Fortaleza em arte. Juntar um pouquinho da história e do estudo de vocês e um pouco da vivência da Fortaleza, para que a gente consiga reunir histórias que não foram contadas e transformar isso em uma obra de arte. Então, eu queria contar com a ajuda de vocês nesse desafio e que cada um falasse um pouquinho as suas informações. A Fortaleza, eu creio que muita gente sabe, mas ainda assim a novidade é que ela é a maior fortificação construída na América Latina. Ela faz parte de um projeto tão grande quanto ela, que é o projeto de expansão portuguesa, de expansão intramarina dos países europeus. Aquela visão eurocêntrica que iria dominar o mundo. O Império Português constrói esse grande forte aqui na margem esquerda do rio Amazonas exatamente para proteger essa região que estava em via de ser colonizada. Porque a corrida era grande por essas terras holandeses, franceses, ingleses estavam buscando novos territórios para dominar. A Fortaleza de São José de Macapá, ela é construída no ponto estratégico. Ela está construída na cidade de Macapá, no estado da Uapá, estado do extremo norte do Brasil. Ela é a maior fortificação construída na América Latina, mas não somente essa parte interna. A maior construção, ela conta com toda a parte externa, revelim, bateria baixa, o fosso seco, a estrada coberta e o fosso hídrico. Ela foi uma obra faraônica, uma arquitetura construída com o objetivo de fazer defesa contra os invasores franceses. Foi de uma imensidão tão grande que a vila se tornou praticamente apagada em relação à Fortaleza. E ela é a maior da América Latina, inclusive por sua dimensão externa. E até porque em Cuba existe uma praticamente do tamanho dessa, mas é anexado palácio. Então, se retirar o palácio, a Fortaleza São José de Macapá é a maior da América Latina. A Fortaleza São José de Macapá foi construída no objetivo justamente da possibilidade de intervenção com os franceses, holandeses, ingleses. E ela ficava aqui num ponto estratégico, porque por terra tinha no Amapá, né? Uma fortificação no Amapá que por terra ela ficava fazendo a defesa. Mas o forte, Fortaleza São José, é o mais importante porque era por dentro do Rio Amazona, né? Onde poderia ter a funcionalidade do ataque, através de via fluvial. Ninguém conta uma história melhor da Fortaleza da cidade se não tiver a Guarda Territorial. Porque quando ela estava em Ruaína, que ela foi coberta pelos matos, né? Aqui chegava a mão de obra da Guarda Territorial, cedida pelo intendente da época. Era o prefeito, o major, o general Leiselevy, fazendo parceria com a Guarda Territorial para que fizesse a recuperação da Fortaleza, tirasse da Ruaína. E em 1945 a Guarda mudou-se para cá e fez aqui o seu primeiro forte, né? O primeiro exército para onde ficou incorporado até 1974. Fiz essa obra do R. Peixe e ele desenhou o Amapá. Tem várias obras dele espalhadas. E essa daqui eu acho uma das mais bonitas. Ela retrata a Fortaleza em um dos usos específicos que a gente fala, sobre os vários usos que a Fortaleza já teve. em um período específico, a Fortaleza cheia de árvores, um canal aí no entorno dela. O legal aqui é que a gente consegue ter essa noção da parte de estrutura, né? Como que era a parte de fora, como é que... Não é só a Fortaleza em si, mas existe o entorno da Fortaleza. A Fortaleza, inclusive, era banhada, o seu fosso enchia de água quando a maré subia. Então, quando a maré subia, a água preenchia esse espaço. Na verdade, essa lateral aqui era a saída para o rio e também enchia o fosso da parte da frente da Fortaleza de São José. O sul era a presença de um canal que hoje recebe o nome de Meidon Sanjúnio. E esse canal, ele hoje, ele recebeu uma visão ralcimaniana. Quer dizer, foi todo reformado com uma arquitetura bonita, né? E para, justamente, unir a cidade à Fortaleza de São José. Na imagem, na arte, ele mostra que existiam muitas árvores. E olhando aqui a Fortaleza, hoje não tem essas árvores, né? O que você pode falar um pouquinho, seu Lúcio? O senhor que estava aqui exatamente nessa época. E, em 44, quando o Janari, a gente implantou a Guarda Territorial no dia 17 de fevereiro de 1944, o papel era de fazer a revitalização, né? Dessa Fortaleza, porque era um símbolo da nossa chegada aqui. Então, era a conversa de mato, mas foi a mão de obra da Guarda Territorial que tirou essa mata, porque se fosse o caso de continuar, ficasse, não tinha como fazer uma morada aqui, né? Porque aqui foi um quartel, aqui foi a nossa segunda casa. A imagem que você vê hoje foi através da mão de obra da Guarda Territorial, porque ela foi tudo revitalizando. Além de fazer, de tirar toda essa mata, né? E ela fez a recuperação dos prédios também. A coberta, as portas, janelas, que hoje você vê, todo o fulmão de obra da Guarda Territorial. Podemos falar que está vinculado a três acontecimentos históricos. Primeiro, na época, o rei de Portugal era Dom José I. Segundo, era santo padroeiro de algumas cidades de Portugal. E eles fizeram uma viagem também para cá, chegaram aqui no dia de São José. Então, podemos dizer que o nome Fortaleza de São José está vinculado a essas três situações. Um rei católico com o nome Dom José, a data de festejo do santo São José. Então, vem o nome Vila São José de Macapá e também Fortaleza São José de Macapá. Para as comunidades tradicionais nativas, segundo a professora Dominique Galois, ela era chamada de Mairi. Para a Guarda Territorial, ela era chamada de Meu Segundo Lar. Para os portugueses, Fortaleza de Pedra. E para os africanos, como Casa de Pedra. Que representava a dor do sacrifício, de construir a fortaleza e lapidar as pedras que serviram para reforçar os baluartes. Quantas reformas a fortaleza passou? Não podemos afirmar isso com datações específicas. Mas nós temos uma primeira reforma que eu diria que foi o momento em que a fortaleza foi anexada à cidade, que foi feita pela Guarda Territorial. Em 1950, ela já é entregue ao IPHAN, toda pintadinha, toda reformada. E depois passou por outra, eu diria, pintura. Até chegar em 2006, quando vem para cá um arqueólogo chamado Marcos Albuquerque. Aliás, ele passou de 2002 a 2006, fazendo a maior reforma na fortaleza, porque foi feito estudo arqueológico. E a partir desses estudos arqueológicos, foi que a fortaleza recebeu, eu diria assim, a maior dimensão do seu tamanho. E daí, toda a parte correspondente à fortaleza de São José foi gramada e está como se pode ver hoje. Então, toda essa estrutura, como você falou, a maior da América Latina, quanto tempo se levou para construir a fortaleza de São José? Olha, foram 18 anos de, eu diria, de dois sacrifícios do nativo e dos negros. Muitos morreram de doenças, como varíola, sarampo. Porque a localidade, a região em que está situada a fortaleza, ela é muito úmida. E isso permitia a presença desses micro-organismos mortais ao homem. Ela começa a ser construída em 1764 e termina em 1782. A fortaleza, depois do abandono dela pela flora portuguesa, ela só vem ser olhada em 1900, sendo aqui o ponto mais alto de estratégia para a colocação do farol. Aí, logo depois de 1900, ela fica abandonada de novo, até a chegada à guarda territorial no governo de Janeiro e Nunes, onde ele faz a primeira higienização pela restauração do espaço para utilizar. Aí, em 1950, ela é tombada. E nesse período, na década de 1950, o território coloca para dentro da fortaleza de São José de Macapá, alguns órgãos públicos, como o Museu Territorial, o Museu do Índio e a Imprensa Oficial, junto com a guarda territorial aqui dentro. E num golpe de 64, ela passa por uma nova estrutura, onde fica só a guarda territorial, utilizando ela como militar mesmo. Em 1970, houve aqui uma outra intervenção pelo governo da Marinha, por Arthur, onde o mesmo fez uma higienização na fortaleza, em alguns reparos, preocupado em fazer a microfilmagem da documentação histórica que foi utilizada na construção da fortaleza. Mas, faltando um pouquinho, na década de 1950 também, funcionou também o zoológico. O zoológico foi colocado aqui para dentro. O que mais impressiona na fortaleza de São José é o esforço, né? O trabalho. Porque aqui, para essa fortaleza de Macapá ser construída, existiu a mão de obra não só dos indígenas, dos negros, né? Sendo de oficiais e soldados também, tiver essa mão de obra. E o que mais me deixa comovido, né? De vela na cidade que está hoje, e na época mantinha essa mão de obra toda laçada que hoje existe, como eles conseguiram fazer esse subsolo? A engenharia. A engenharia, esse aterramento. Para esse forte estar durando tantos anos, né? E sem ceder. E outra que o que mais me deixa muito feliz por ter feito parte, né? Fazendo parte dessa guarda territorial. E em 1947, né? A guarda territorial já vinha trabalhando na reforma, né? Para tirar esse grande melejante que estava cobrindo a fortaleza, né? São José de Macapá. Em 1947, né? Já estava se trabalhando a coberta. Que esse telhado que está em cima desses prédios. E é uma nova coberta, que já foi feita pela guarda. Não, é mesmo. Porque a coberta desses prédios aí é tipo uma laje. É um material feito agiloso. Foi feito manualmente. Foi feito manualmente. Com isso, quando morre, fica agiloso. Fica realizante. Então foi criada essa coberta de telha pelos guardas territoriais. Nessa limpeza, conseguiu encontrar muitos materiais. Fui aproveitado para fazer as dobradiças de portas, janelas, né? Essas madeiras, essas mesas, cadeiras que estão aí dentro, tudo foi feito aqui. Existia aqui dentro, na fortaleza, as mesmas pessoas que trabalharam para tirar ela dessa arronha aí e plantaram umas oficinas de marcenaria. Essa madeira que foi retirada aqui foi aproveitada para que se viesse para fazer móveis. E aqui, aqui mesmo, começou-se a fábrica de caixão. Fazia os caixões, o caixão para que as pessoas fossem morrer, né? Fazia-se aqui dentro da fortaleza. É uma história maravilhosa, que no começo da guarda territorial, o Janari mandava buscar as pessoas, porque a mão de obra era escassa. Ele pegou, começou a recrutar pessoas que trabalhavam, para ele ter certeza que são pessoas de bens, no caso, macineiro, pedreiro, carpinteiro, afaiate, sapateiros. Essas pessoas que foram os primórdios da guarda territorial, porque o Janari, como governador, tinha uma visão importante para hoje, essa vida do Estado de Macapá. Ele construía assim, olhando as pessoas que trabalhavam, aquelas pessoas que estavam trabalhando, e tinha confiança de que podia trazer uma força policial, porque eram as pessoas honradas naquela época. E hoje, o senhor sente orgulho? Fale um pouquinho do orgulho que o senhor tem para fazer parte da guarda territorial da Fortaleza de São José. É uma pergunta maravilhosa. Toca meu coração. E é uma coisa que eu não sei, sabe, como explicar. A felicidade de hoje, ainda estar vestindo essa farda, fazer parte dessa guarda territorial, foi o meu primeiro sonho, porque meu pai era um inspetor da guarda territorial. E quando eu fui, olhando aquele meu pai chegando fardado, assim, saindo fardado, era um sonho de fazer parte dessa guarda. Quando foi, em 1974, por sinal, o governador da época, eu entrei na guarda em 74, era um governador, ele era da Marinha, José Lisboa Freire, secretário de Segurança Pública, é gentil de Almeida Campos. Foi na época que meu pai, quando ele foi para se aposentar, ele deixou, naquele tempo, deixava uma cartinha, né, apontando qual filho era escolhido para seguir a carreira do Estado. Eu fui essa pessoa. Em relação à estrutura externa, Bruno, essas marcações e madeiras significam alguma coisa aqui nessa parte de fora da Fortaleza de São José? Sim. Essas marcações externas simbolizam as constrições dos elementos externos da Fortaleza de Almeida Campos. Havia o fosso seco, que é esse que passa em torno da Fortaleza, e logo após, tem a estrada coberta, que boa parte dela foi encontrada a partir das escavações de 2006, do Marco Albuquer, e esse madeiramento é para delimitar aonde havia essas construções e se perderam com o tempo. Hoje, na igreja, né, por São José, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da estrutura da igreja, né, do padroeiro, por ser aniversário do padroeiro também hoje, então eu queria que a senhora comentasse um pouquinho em relação a essa foto que eu tinha dor e se sempre foi aqui a igreja de São José. A igreja de São José, ela teve uma, antes, que não tinha mesmo a estrutura dessa, era mais uma capela, mas tinha o nome São José de Macapá também, então era a igreja São José de Macapá. A partir de mil novecentos, perdão, mil setecentos e setenta e quatro, com o projeto das vilas São José de Macapá e também da fortaleza de São José, ela é planejada para ser aqui no centro da praça. Então, é que tem início a construção dessa igreja. Ela teve início em mil setecentos e setenta e quatro, mas o processo de construção levou uns seis anos, tá? E ela não tinha esse formato atual, ela tinha apenas duas janelas e uma porta de entrada. nas laterais tinha uma coluna de apoio para sustentação das paredes que posteriormente foram tirados e manteve, ela manteve a sua parte de sustentação lateral, que é essa coluna que tem e a qual tem, que só é possível ver do lado de fora e que tem uma janela acima e outra abaixo. e que tem 19 de março, a cidade de Macapá se prepara para o aniversário de seu padroeiro e de sua fortaleza de São José. É um momento de reflexão sobre o passado, presente e futuro. Onde a fé e a cultura se encontram para dar forma à história e vida de um povo forte, o povo amapaece. A arte é a prática de observar o que nos cerca, descobrindo a beleza nos detalhes e ouvindo histórias contadas por cada cena. É uma riqueza que transcende a paisagem, revelando a profundidade de uma região. As histórias que emanam nesse olhar artístico têm o poder de atravessar gerações, tornando-se um legado que perdura no tempo. Na arte, encontramos a magia de transformar o ordinário em extraordinário, celebrando da essência única e cada história e detalhe carregam consigo. A arte, encontramos o alça. Onde a luz, a humilde e a terra. Não enzite a Florianópolis. É um movimento. 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 Obrigado.